Salão dos principais eventos de Americana, o Espaço Sucesso 1 acaba de ganhar uma nova unidade, o Sucesso 2. O espaço imponente com belo design e arquitetura é direcionado aos eventos corporativos. Os profissionais de festas da região marcaram presença na inauguração comandada pela proprietária Cidinha Carvalho. Parapu, 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 parapu. Parapu, parapu, parapu. I feel you moving on a different coast, making a way for a distant course. You say you love me and you roll your eyes, turn and stare at the empty sky. I thought it was over when we pass all that, all you've done is to pass back to frame number one. Come on now, now, I wanna show you all again what it would be like Just let go and let me love you Every way that I can, I'll try to make you love me again Every way that I can, I'll give you all my love and then Every way that I can, I'll cry, I'll die, I'll make you mine Meu grande projeto aqui é o corporativo Porque Americana é uma cidade com grandes empresas, bastante empresa E nenhum lugar pra eventos corporativos, só nos hotéis Então meu foco aqui hoje é pra evento corporativo Embora eu, desculpa, embora eu não tenha personalizado o salão Tenha deixado ele de uma forma que dê pra fazer qualquer tipo de evento Mas o foco realmente é o corporativo Eu sou fotógrafo e essas são algumas fotos minhas assim de alguns lugares que eu visitei Aqui no caso desse personagem foi no carnaval em Recife durante o ano de 2014 E aí eu voltei com essas fotos, eu não tinha pretensão assim de trabalhar com elas E aí eu fui mostrando pro público, mostrando pro pessoal E a galera foi me incentivando e falando Começa a fazer um trabalho com essas fotos E eu já tenho assim um arquivo de fotos, de viagens Outros lugares que eu fui do Brasil, Bolívia E aí o pessoal foi me estimulando a começar a fazer, a começar a produzir Aí eu fiz um, foi bem aceito, já nem tá mais aqui Comecei a fazer mais, começou a ser bem aceito E aí eu vim fazendo E agora pretendo continuar assim, dar sequência nesse trabalho aí É um salão bem confortável É um salão que ele comporta uma capacidade bacana de pessoas Onde ela foca mais na parte corporativa, né Então é um evento que, é um salão, desculpa Que realmente vai ser bem bacana pra Americana Sinceramente me surpreendeu Eu acho que assim, é um lugar intimista Foi uma festa diferenciada, um público diferenciado, né Então assim, esses empresários que buscam o salão De repente até uma festa infantil É uma coisa que não tem na nossa região Eu achei bem interessante a proposta Achei um espaço muito aconchegante Ele não é tão grande Mas tá assim, muito, muito agradável Eu acho que pra festas, assim, até 250 convidados Ele comporta muito bem Eles estão de parabéns O espaço tá lindo, a Cidinha realmente acertou Vai ser realmente um sucesso os eventos aqui A fotógrafa Pamela Viesel Moraes Do estúdio Wimufoto Em parceria com a ONG SPASB A Sociedade Protetora dos Animais De Santa Bárbara do Oeste Lançou a primeira edição da Expo Viralata A mostra traz fotos de animais Que estão em busca de um lar Com o intuito de promover a adoção dos bichinhos O evento aconteceu no hall principal Da Estação Cultura Tem cão de rua que mora na praça O de madame que é cão de raça Isso Como que você vê essa exposição? E você trouxe o Bob aí também pra incentivar, né? Ah, sim Eu acho super bacana Porque é uma iniciativa Eu acho que chega a ser pioneira, né? Tanto é que a minha irmã veio Ela gostou Vai conhecer uma cachorrinha E uma foto mais artística Mostra o lado do cãozinho, né? Assim, a gente vê feirinhas por aí E nem sempre dá pra ver a beleza individual de cada um Eu acho que através dessa maneira mais artística Dá pra ver a beleza individual de cada um E quem sabe arranjar um larzinho com muito amor, né? Música Tem o gigante O magricelo E o miúdo Melhores amigos Como que você vê essa parceria entre a SPASB e a VimoPoto? Olha, eu achei uma iniciativa muito legal Porque os nossos animais adultos Dificilmente saem da ONG pra serem adotados Porque é difícil transportar todo mundo E assim o pessoal fica conhecendo todos eles Os que estão lá na entidade pra serem adotados Dá pra gente As pessoas que se interessarem e tudo mais Quiserem chegar à entidade De que maneira elas podem fazer? Nós estamos localizados na rua Cabreúva, número 300 Na Vila Lola, aqui em Santa Bárbara E nós temos o telefone 3455-1798 Pra entrar em contato E se quiser marcar um horário A gente tá lá esperando Bom, a WimoPoto, ela hoje teve a iniciativa da exposição Com os animais sem raça definida Através do meu contato com os grupos no Facebook Pra incentivo de adoção e incentivo também de castração do animal Pra evitar que os animais fiquem nas ruas E com isso a exposição, ela trouxe a iniciativa da adoção E automaticamente a ONG, ela libera mais espaço Pra retirar os animais da rua Agora, é uma exposição itinerante Fala pra gente qual é que vai ser o trajeto Por onde ela vai percorrer A nossa ideia, nós temos esse projeto de expandir essa exposição Levando pra Americana, Piracicaba, Sumaré, Nova Odessa Até atingir toda a nossa região E posteriormente a gente alcançar as capitais A primeira iniciativa da WimoPoto, da Pâmela Foi assim, muito gratificante Pra gente ser convidado pra divulgar o evento Pra acompanhar esse trabalho Acho fantástico Cada vez mais aparecendo pessoas Que estão preocupadas com a causa animal Que estão usando os seus meios de trabalho Aquilo que sabe fazer de melhor Em favor de justamente divulgar o vira-lata De divulgar a adoção responsável Então assim, a gente fica muito feliz De ver que o número de gente preocupada com esse assunto Tem sido muito crescente E as mim Santa Rosa comemorou o aniversário de 15 anos Com uma festa marcada pela tradição da valsa E também muita animação A recepção aconteceu no Salão Giardino Felicitar Em Americana E agitou a juventude da nossa região Yasmin é filha do casal Guadalupe e Catros Santa Rosa Com muita alegria Nós comemoramos esse aniversário da Yasmin Yasmin é uma menina doce Muito dinâmica, muito carismática E graças a Deus nós estamos entre amigos Pessoas que nós queríamos que estivessem aqui Compartilhando desse momento Todos atenderam ao nosso convite Atenderam ao nosso chamado E vieram fazer desse dia um sonho pra minha filha Fala pra gente, a gente sabe que mãe é super participativa Você é uma mãezona Como que foi ajudar a Yasmin a organizar toda essa festa? Foi muito gostoso Ela sempre soube o que ela quis Decidida no gosto dela Ficou tudo do jeitinho que ela queria A Yasmin é maravilhosa É uma filha obediente, estudiosa, carinhosa Tá sempre presente com a gente É um orgulho pra gente Tá sendo muito gostoso pra mim Eu estou aproveitando bastante Estar com meus pais Com as pessoas importantes da minha vida Meus amigos desde a infância Até os mais novos São pessoas muito interessantes para mim Que eu amo demais Qual que foi a inspiração da festa? Eu sempre fui Mas assim, eu não sou uma garota muito romântica Mas eu escolhi esse tema Porque eu acho muito bonito E flor é uma coisa que eu adoro demais E são as três cores favoritas minhas O vestido, na verdade, eu não tinha em mente Eu acabei achando numa loja E eu me apaixonei na hora que eu vi Aí, eu comprei Parabéns e divinos Obrigada Hoje tá o pessoal bem jovem, né? Então a proposta é tudo fingers Bastante coisa em cubuquinha Botatos O que a molecada gosta, né? Mas também, pros adultos Tem várias opções de filé mignon All curry E bastante coisa Bastante novidade O jornal UpSoCite Que reúne os melhores eventos sociais Está disponível nos pontos mais badalados da nossa região Garanto o seu Depois do intervalo Tem a vibração da balada Sirena Tur Que agitou Campinas E também o super casamento De Mariana Meneghel E Eduardo Weitman Não saia daí Tchau 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 Tchau